Estrató! Continuação do audio tutorial Foi uma a mais E já não vai tudo abaixo Como vocês viram Depois daquele segundo beep mais agudo andou 4 vezes em vez de andar 3 Como andou 4 vezes é o suficiente para não conseguir o strike Vamos ouvir quais pins ainda estão 4, 6, 7, 10 Foi um péssimo lançamento Vamos então fazer um novo lançamento agora com o Ricardo Agora temos Richard L O que estás esperando? Há uma barra de espaço Acertei nenhum Foi um abaixo Para continuar para o próximo jogador pressa o enter key Agora vai a nossa novata Que é... Catherine B É a sua turn Que acabamos de criar Então ela é pequenhota E eu vou esperar que ela vá o setup para o outro lado Isto teria a chama Acho que é um strike pessoal Acho que é um strike Um strike para Catherine B Porquê pessoal? Porquê pessoal? Porque ela veio da direita para a direita para a direita Depois é quem vive Eu não acredito Ela apenas fez uma das as mais bonitas que eu já vi Eu já vi Um dos cortes mais fantásticos que eu vi agora Mandou a bola como um arrow Press enter para continuar Pronto pessoal O que aconteceu aqui? Então neste momento já passou a primeira ruanda das 10 Então se eu dar a enter agora Volta para o player A Frame 2 que é a ronda 2 Estes são 10 que vocês sabem E é sempre assim pessoal Vai sempre usando as vezes de uns para os outros É assim que o jogo funciona Eu vou sair do jogo agora com um escape Ei, onde você vai? Estamos no meio de um broadcast Estão seguro de que você quer sair no meio do jogo? Press Y por sim ou N por L Está a dizer Onde é que tu vais? Estamos no medo de um Estamos no meio de um broadcast Queres mesmo sair? Y sim N Não Vou fazer Y para sairmos E caímos no menu principal Isto aqui pessoal foi para vos mostrar que é possível realmente pôr toda a malta a jogar ao mesmo tempo Sendo que é um de cada vez como é óbvio, não é? Que compra a primeira ronda depois é um de cada vez para a segunda ronda um de cada vez para a terceira ronda e assim sucessivamente pessoal Vocês podem aí combinar um grupo de amigos e estarem todos a jogar ao mesmo tempo é uma das grandes vantagens para não dizer a melhor vantagem deste jogo aqui Mantendo o handicap Ativo Está ativo Vou começar o jogo só com um Let's go bowling E vou escolher Press escape para voltar ao menu principal ou enter para começar a jogar 1 Vou controlar com o controle cortei com o controle Não se esqueçam o controle corta a fala dele 2 3 Richard L Agora vou já estou em cima do 3 quero ir deixar L vou dar a barra de espaço selecionei Enter You selected Richard L Pronto Please select Play method aiming cortei com o controle e agora vou-vos mostrar o Play method aiming and swinging que é o aiming and swinging ou seja, é dar força à bola e direcioná-la depois de uma pessoa dar força temos que direcioná-la não desculpa primeiro damos a direção só depois damos a força vou dar aqui enter Please select a skill level agora a dificuldade fica na 3 na mesma e então como é que funciona? mal uma pessoa direciona com barra de espaço aparece logo um som ascendente de baixo para cima, digamos e nós temos que esperar o ideal são 8 se nós fizermos antes de 8 somzinhos ele vai baixo se fizermos mais de 8 somzinhos ele vai acima manda muito alta ou seja, muito cedo ou muito tarde se nós não pressionarmos barra de espaço no tempo certo ele não volta para baixo e para cima pessoal como acontece com a direção não ele quando chega acima de tudo lança simplesmente lança não interessa não aqui como na direção que anda para a esquerda e para a direita da direita para a esquerda da esquerda para a direita não, aqui ele vai subindo de baixo para cima mal chega acima de tudo nós lançamos quer dizer que nós temos que ser assertivos logo à primeira vou dar enter e para mim assim o jogo é que tem piada é que o meu gosto mais é que o meu jogo quase sempre é em aiming and swimming olá e bem-vindos a mais um jogo de Tampinale patrocinado por PCS Games visitem-nos na internet em www.pcsgames.net vamos ver quem vai participar no jogo de hoje Ricardo L é um profissional conta 1 vai começar mostra-nos o que é que és feito Richard L pressa a barra de espaços para lançares a tua primeira bola pessoal já sabem que tanto para a direção como para a velocidade sempre barra de espaços o jogo é só barra de espaços vamos então a isso estamos ainda no médio quero dizer que vou deixar aí tudo para a direita depois quando começam as três para a esquerda depois do segundo bip mais agudo eu lanço que lá é que é o ideal arrado espaços? não foi muito cedo devia ter deixado de subir mais um bocadinho porque não que ela vá ela não foi tudo a baixo porque direcionei bem mas a força não foi suficiente cough perquè mas o de co-coastro deixaste a bola apenas um pouco de tempo contamination eu encontrei a moça de cacete vamos ver que as cacete foram 3,5,8,9 como vocês viram eles estão praticamente todos no centro ligeiramente à esquerda vamos então lançar nessa direção fazer destas linhas Richard L You know the drill tap space bar to get... He let go of the ball just a little too soon. You must be aiming at those transparent pins that no one else knows are there. Press enter to continue. Frame 2 is about to start. Bridger L, it's your turn. Bridger L has a score in the game so far of... Four. I got about half the pins. Let's hear which pins are still standing. Three. Six. Nine. Ten. Three. One. Richard L is up. What are you waiting for? Space bar, get this second ball. pessoal, quem mete os pinos no sítio quem os varre depois de eles estarem caídos é uma máquina, então a máquina primeiro vem com um gancho, pegar nos pinos que ficaram de pé, levanta-os e depois passa um ferro que os leva para a parte de trás, caindo os pinos todos num buraco ficando só os agarrados para depois serem recolocados novamente para fazermos o segundo lançamento, digamos que é um braço mecânico que pega os pinos em pé e outro braço que passa para varrer os que ficaram deitados, isto aqui é tudo mecânico, não sei se algum você já jogou na realidade, é assim que funciona vou fazer barato de espaço então como eu estava a falar direcionei mais para a direita um bocadinho mas não os metedores abaixo, infelizmente eu estou a jogar com algum delay e completou um bocadinho na direção pressionar S vamos continuar Richard L tem um score neste frame de 8 vamos então dar barra de espaço para a terceira onda vamos começar a nossa cobertura de frame 3 Richard L você está excelente lançamento é um strike na certa aí está conseguindo os 3 depois do beep agudo e conseguimos subir oito pontos na subida e está barra de espaço para selecionar a direção e barra de espaço para continuar pessoal, isto aqui quero que vos folha dizer se nós fizermos 3 strikes seguidos é chamado turkey, digamos e dá nos pontos eu penso que o aiming também tem a ver com esse tipo de situação eu não vou continuar aqui vamos sair vamos só vos mostrar como é que funciona o nível mais difícil que é onde eu gosto mais não é mais difícil de todos vou dizer que sim já saí e agora vocês vão ver que no nível 4 já fica muito mais rápido e as setas direcionais são muito menos tornando mais difícil a orientação vou chegar outra vez o practice player Richard L está selecionado vou dar enter são dois métodos de jogo que é aiming ou aiming and swinging eu vou escolher o aiming and swinging que é mais difícil mas é o que eu mais gosto e vamos passar para o nível 4 e vocês vão ver aqui que aí existem só duas setas direcionais uma bem à esquerda e uma bem à direita digamos e é muito mais difícil nós orientarmos digamos o nosso o nosso o nosso o nosso strike vá lá e como é que é agora o nosso strike aqui no nível mais difícil temos que deixar ir para tudo para a direita e depois da seta a curta da direita deixar o vídeo 5 para a esquerda nossa faz um piaco depois t 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 e para o quinto lançar deste mês o jogo vai ser patrocinado pela daconas entertainment não se vos disse e agora vou deixar chegar até pelo menos Richard L, ele já não diz que eu sou profissional, e porquê que ele não disse que sou profissional? Show-nos o que você é feito, Richard L, tap essa barra de espaço para a própria pontuação, como por exemplo, se eu nunca joguei no Easy até agora, se eu for a jogar com o Easy no Ricardo, ele vai dizer que eu sou novato, ou seja, cada nível de dificuldade faz a sua própria qualificação do atleta. Vão fazer a barra de espaço então, vocês vão ver então como é muito mais rápido, olha a diferença, muito longo, andou muito para cima, deixei tentar andar 5, acho que foi bem direcionado, mas foi muito lá, ao tão longo, ou seja, passei. E estão no Deadpool Strike, apesar do aiming, de atiração ter sido boa. O que é que ficou? Ficam os da direita, 4 na direita e 1 na esquerda, vou esquecer o 7. Em continuação, procure a próxima parte.